para São Paulo, de onde? Saí da 12h45 de Rio de Janeiro para São Paulo. Chegando de viagem. Chegou já de viagem. Aí galera, de Rio de Janeiro para São Paulo. Expresso do Sul. Exatamente da Rodoviária Tietê São Paulo. Se gostar do vídeo, se inscreva, compartilhe. Beleza? Comente aí. Não esqueça do like galera. É muito importante para o canal. Olha o Cometa. Gente, que caribus bonito. Olha o Cometa galera. Vamos chegar aqui agora. Olha galera. Olha o Cometa. Olha a Cometa. Olha o Cometa. Frecha azul. Panetinho. Olha. Oi galera Itapemirim E aí galera Voltando lá de novo galera Voltando aqui ó Flecha Eu comei Eu comei tinha galera na verdade Ok Olha aí galera como é que tinha galera Olá galera Olha galera Eu comei tinha para vocês ó Prefixi noventa dezessete beleza Vamos de viagem aí ó Bom evento que teve aí Enquanto dos óbvios aí Beleza aí Então eu fico aí para vocês aí Vem cá filha Olha aí Então né comecinha né Para vocês aí galera Registro do comecinha aí galera Peca lá Fumando eles Certo Olha aí galera Registro para vocês galera De dois minutos aí Tá bom Tá bom Ok Beleza Registro para vocês galera Registro do comecinha aí O que vem aqui tá parado A moto dele aqui é potente hein galera Olha aí Que Que gostaram do vídeo se inscreva, se inscreva no seu like, se inscreva no paraquedas galera, aí se inscreva também, beleza, abraço para todos do canal aí é só aí, é só aí go é só aí vamos lá, vamos lá A gente vai ver CMA Motor Scania Suspensão A, Flecha Azul, VB Lake 6,917 Olha galera Olha que lindo Vamos lá para a pessoa uma foto Pode? Pode, vai Toma uma volta, toma uma volta Gabriel hein Vai, tira que eu estou olhando Tchau Vai galera Olha galera Beleza aí Vamos ver Olha galera Olha só Olha Oi Oi galera Beleza? Olha galera Até aqui na descrição para vocês Tá bom? Então falou Beleza aí? Gostou do vídeo? Se inscreva Deixa o like Do vídeo Tá bom galera Tchau 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 Belo Horizonte, São Paulo, 24-7 Belo Horizonte, São Paulo 24-7 E o Itapemirim, São Paulo para o Cotitiba, olha galera que lindão Olha o Volter lá galera, filmando o ônibus lá, tá vendo? O Volter está lá já, o meu está aqui embaixo aqui Aí Nasa, gostou bastante Itapemirim até uma noite, Nasa Fica aí lá Olha aí, tá louco Estou indo para Belo Horizonte Estou indo direto para Belo Horizonte galera Estou indo para Belo Horizonte Estou indo para Belo Horizonte Eu estou indo pra Belo Horizonte E aí Oi Tchau, tchau. Tchau, tchau.